Tá no ar mais um episódio do Gui Malufi Talk Show e hoje eu recebo elas que são empresárias, mães e, o melhor, são grandes amigas minhas, que eu já tive outros encontros, mas esse vai ser ainda mais especial. Camila e Helena! Muito obrigada! Oi, pessoal! Obrigada, TV Educadora, pela convite, o Gu. Fiquei lisonjeada e vamos arrasar, né, prima? Vamos arrasar. Vocês estão preparadas? Estamos. Que hoje o bicho vai pegar. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu não vou dar mole pra vocês, não. Ai, então nem fala que já dá até um frio na barriga. A gente sempre conversou muito do lado empresárias, do lado do trabalho, da carreira de vocês, mas hoje eu quero conhecer um pouquinho mais do lado família. Afinal, as duas, além de grandes empresárias do mesmo ramo, são primas. Primas. Isso aí, primas de irmãs. Primas de irmãs. Vivemos juntas. E assim, vocês sempre se deram bem? Sempre. 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 Desde novinha. Desde novinha. Criança. É. E vocês cresceram juntas. É, teve uma fase que a Camila é um pouco mais velha que eu, então teve uma fase que ela estava na adolescência e eu ainda na fase criança, que a gente não saía tanto, que a gente não tinha tanto contato, porque ela fazia outras coisas, mas a gente foi crescendo, foi crescendo e chegou numa faixa, né, meu, uns anos atrás, que a gente começou a sair junto, começou, mas desde criança a gente é muito unida. E a Helena era aquela prima birrenta? Não. Não, né? Não, né? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Porque sempre tem aquela coisa da priminha que enche o saco, da mais velha. Não, não. Não, bem... Sempre de boa? Sempre. Sempre, sempre... Sempre tranquilo. Doçura. E rolava aquele ciúme de primas? Porque isso tem bastante, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Porque a gente é muito... A gente se completa muito, a gente se ajuda demais. É, às vezes somos cúmplices, primas, igual a gente tá falando. Então a gente conta muito uma com a outra, né? É. Por isso que eu falo que a gente parece irmã. É, toda relação de amor tem um pouquinho de ciúmes, né? É. Da normal. Eu acho que é válido os ciúmes, né? É. É saudável. Até no relacionamento de namoro, casamento, tem que ter, né, gente? Se a gente tem... Se não tem ciúmes, pra mim já... Não, já dá uma... Pela aí. É. Não tem ciúmes de mim? E assim, pegando um pouco desse lado família, pra gente descobrir mais sobre vocês, esse é o quadro Quem é Mais. Eu vou falar uma situação aqui e vocês vão falar qual das duas que é. Tá. Ou pode falar que é você mesma ou você joga pra outra. Tem que ser na mesma hora. Oi? Sim. Ah, então tá. Mas pode falar, fiquem à vontade pra dar o posicionamento de vocês. Tá. Afinal, não quero causar intriga aqui. Quem era a mais namoradeira na adolescência? Ah, é Camila. Gente, imagina. Namoradeira, assim, de namorado ou pegadora? É, pegadora. Ah, Mi, você é Mi. Eu namorei, gente. Gente, o primeiro namorado da minha vida é meu esposo. Mas ele falou namoradeira de pegação. Ah, sei lá. É, então... Acho que as duas. As duas, 50%, 50%. Que quem fazia mais sucesso? As duas. Aqui eu e a Mi também, gente, quando a gente era adolescente, na fase de balada, a gente preferia, assim, curtir, né? Curtição. É. Se jogar. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu sempre fui muito da noite, muito sair com os meus amigos, com as minhas primas. Só que a gente, assim, se rolar, se rolou. Mas era assim. Se jogar, rolou. Eu nunca ia ficar. Mas era mais assim, a partir. É, não era esse o intuito. Não, nunca foi. Se rolar é consequência. Isso, isso. Eu acho que estão certíssimas. Eu, hein, ficar... Prefeita. E sair pra ficar tarde de homem, já fica de dica, hein, gente? Tô fora. Tô fora. É perda de tempo. É. Quem era a mais, assim, birrenta, sabe? Ai, não, né? Nossa, a Camila. Camila, com certeza. Sem dúvida. Não. Uma criança, assim, ó. Uma criança muito birrenta, muito impossível. Ela era, assim, só minha madrinha pra saber do que a gente tá falando. Minha mãe. Minha fruta não cai longe do pé, porque a Joana, né? Porque a Joana, né? É bem parecida, né? A gente só mostra a parte boa nessa situação. A ideia é... Eu achava que ela era super quietinha. Mas ela é, ó... A filha dela é de Zaforinho. Zaforinho, eu adoro. Zaforinho. Tá pagando o preço, né? Eu também era bem... Mas a Joana é uma gracinha. Puxou pra mamãe. E quem é a mais ciumenta aí? Ah, eu acho que... Eu. Você? Ela é mais ciumenta. Tem ciúmes com mamãe? Ah, tem ciúmes com irmã. Com prima, com maridão. Com maridão. Tem, tem. A minha é mais desapegada. É, eu sou mais desapegada. Solta. Ó, essa é boa, hein? Quem é a mais fofoqueira? Gente, pelo amor de Deus. É você. Você não tá entendendo. A Helena, ela dá números. Trabalha com imagens, vídeos, fotos. Eu nem posso emitir o pneu aqui. Eu sou o entrevistador. Por favor. Mas, ó, a minha amiga, ela gosta. Ela gosta. Não, não tem. Gente, em rede aqui, municipal, eu tô taxada como fofoqueira. Ah, mas eu acho que eu também gosto, tá? Mas é fofoca boa. Isso aí, gente, é uma fofoca saudável. Comigo nem adianta me contar, porque eu não vou nem lembrar. É, não é aquela fofoca de, tipo, fofoca maldosa. Não. É, vai num casamento, né? O que aconteceu no casamento? Ah, é, é isso. Cabe os números do casamento, de tudo, do que aconteceu. Pra você ter uma noção, eu e a Helena, a gente não é muito esporte, né? É agora que a gente tá um pouco mais. Não, agora é um pouco mais do bicho. Mas a gente já saiu pra caminhar pra fofocar. É esse o intuito. Aí a gente parava na gordovia e sentava no banquinho pra conversar, né, Gu? Não, porque o intuito não era caminhada, era conversa. É, isso. Ó, quem é mais boa de boca? Quem bebe mais? Nossa, aí é uma disputa assim, ó. É, agora é acirrada. Nós duas. A gente adora. A gente é inimiga do fim. Inimiga do fim. Se não for... Tá numa balada, tem um after, nós vamos pro after. Tem uma outra, nós vamos... E junta a cooler, ele pega a cerveja. Pega a cerveja do amigo. E daí vai... A gente é... Inclusive, as duas estavam no resort, né? Sim. Viajando. Imagina o quanto de bebida rolou. É, aí no resort, quem ganhou foi, ó, Camilinha. Ih, quase caiu na piscina. Quase caiu na... Não, quase caiu na piscina. Fiz amizade com o resort inteiro. Ai, fiz amizade com... É verdade. É, prima. Ah, é isso. É isso. Pessoa dada. E eu gosto disso. Quem é a mais atrasada? Ah, eu acho que nenhuma. Nenhuma das duas. Eu sou bem pontual. E a gente é bem pontual. Igual hoje, a gente... É... Nós viemos juntas, a gente sempre... Não atrasa. Eu passo na casa dela, ela passa na minha casa. É. Eu acho que as duas são bem pontuais. Bem pontuais. E assim, por falar em chegar aí, eu vejo que vocês sempre estão juntas, fazendo compra pra loja de vocês, o que é muito legal. Sim. Até porque são do mesmo ramo, mas vão juntas fazer compras. Sim. E eu imagino que deve ser uma loucura, né? As duas juntas. Gente, essa daí é uma coisa que, assim... Por isso que eu falo, assim... O que eu penso, vou dar a minha opinião, depois ela vai nadar dela. Mas o que eu acho? A concorrência, ela é maravilhosa. Porque ela faz com que a gente evolua. O cliente ganha com isso, porque ele tem acesso, né? A informação, a roupa, as promoções, enfim. E no nosso caso, como a gente vai fazer compras juntas, a Mariana, a nossa prima, também vai muitas vezes. A gente sempre vai juntas, assim, quando pode, a gente consegue ir. É muito divertido. A gente ri, a gente troca ideia da roupa, da modelagem. Isso aí, ai não, isso aí não, ó. A gente vai nas mesmas lojas, aí eu pergunto a opinião dela. E dá tudo certo, entendeu? Eu acho que o sol nasceu pra todo mundo. Exatamente. Então, assim, é o trabalho que você faz com o seu cliente, né? Que envolve muitas outras coisas. Que cativa, que fideliza. E eu acho que é isso, assim. A gente tem que ser mais aberto. E a gente gosta, por mais que a gente vai pra trabalhar, igual a gente vai fazer compra pra loja, eu e a Camila, a Mar vai com a gente, vai fazer showroom. Mas o mais gostoso disso, além de ir pra trabalhar, é o momento que a gente passa junto. É o momento que depois da gente trabalhar, a gente sai, bebe uma cerveja, senta numa mesa junto pra comer, conversar, rir, brincar. Ah, então eu acho que o mais gostoso da viagem a trabalho é esse momento. É verdade. Não, e assim, você falou negócio de concorrência. E uma vez já me falaram assim, né? Nossa, mas você puxa muito o saco dessas duas. Gente, sabe por que eu puxo? Porque vocês são muito generosas. E até isso de concorrência é muito legal, porque eu também tô entrando agora nesse mundo e elas super tão me ajudando, sabe? Então é muito legal e eu adoro a amizade de vocês, o jeito que vocês levam. Levam as coisas. Ah, mas eu acho que se não for assim, a gente não vive. Eu vou te dar um exemplo. Como eu tenho a confecção, né? A gente tem muitos clientes. E aí eu tenho alguns que eu tenho um contato muito próximo. Gente, vira e mexe e eu falo, Fabiana, onde você comprou essa blusa? Ah, eu comprei, então, olha, eu vou te passar o contato. Então, assim, eu acho que isso daí só vai fortalecer na nossa rede, sabe? A gente não precisa ficar com tanto medo da concorrência. Eu acho que é muito mais assim, é uma questão de parceria do que de concorrência. Quando você leva isso pro agro, por exemplo, grande assim, eles são super unidos, porque eles precisam ser. E quando você vira isso pro comércio, aí, às vezes, não tem... Tem essa barreira. É, eu acho que a gente tá aqui pra, assim, quebrar isso. Vamos te ajudar, né? É, assim, falo por mim, né? Eu tenho muitas empresárias que são donas de loja aqui de batatais que eu tenho amizade. Eu também. Inclusive a Camila, minha prima, o Gu, que também tá entrando nesse mundo. E, assim, gente, é muito mais... Não daria nem pra citar de tantas que são. É, e além de ser muito mais leve você levar, faz bem pra você também. Porque tudo que a gente faz bem, volta pra gente. E todo mundo ganhando, tá todo mundo feliz, e é isso, né? Ah, com certeza. Hoje, eu, por exemplo, eu precisei de cabide, liguei, Helena, tô precisando de cabide, ela me emprestou, entendeu? Claro, gente. Eu falei pro Gu, que ele precisar, pode me ligar. Eu acho que é muito legal, dá pra todo mundo ganhar, né? Com certeza. E agora, a gente vai entrar num quadro muito divertido, que é o quadro Pense Rápido. Eu vou colocar aqui uma pergunta e vocês têm que responder na lata rápido, tá? Sem pensar. Tá. Mas as duas juntas? Pode ser junto. Tá. Se você pudesse ser outra pessoa, quem você seria? Leone. Aquela influenciadora. Sei, sei. Maravilhosa. Não, gente, agora eu acho que... Eu acho ela demais. Bela Falcone. Hum, chique. Gostei das duas. É. Quem é a melhor prima? Não, eu acho que é a melhor prima, gente. Não, não vamos causar essa intriga aqui, não. A Bapa, a Sustina, a Elô, a Carol. É muita prima aí nessa jogada. É muita prima. Maravilhosa. É, por parte de mãe, é nosso. Um sonho ainda não realizado. Voltar pra Austrália. Assim, não. Porque a minha família, mas de férias, um mês. Gente, um sonho ainda não realizado. É tão difícil. A Camila, ela tá preparada disso. É, quando eu assisto esse negócio de bate-boca na TV, eu falo, nossa, é fácil. Mas assim, ao vivo, é difícil. Eu acho que é ter meu segundo filho. Ah, que lindo. Que é o que eu tô tentando, gente. É, em breve. Em breve, em breve. Sentido. Sentido assistir na TV. Um lugar. Orlando. É... Um lugar. Agora então. Orlando nos Estados Unidos. Agora eu já tô com dificuldade. Praia do Espelho, eu amei. Chique. Uma peça de roupa. Ah, é vestido. Vestido longo. Ai, gente, pantalona de linha. Nossa, é bem... É cada um que resolve. Melhor comida. Panqueca de carne moída. Gente, vou falar assim. Nossa, bem exato também, né? Não vão me zoar, mas é que eu amo salada. De verdade. Não, ela gosta. Ela gosta. Um dia favorito. Ah, o sábado... Cara, sábado à tarde. Sexta-feira. Sexta-feira. Eu amo sexta-feira também. É o quinta-noite também, né? Sexta-feira é o começo, viu? Aquela quinta-noite. Ah, eu amo a sexta. Por que você fala assim? Agora eu tô livre. Agora já era. Um famoso que não gosta. Famoso que eu não gosto? Vixe. Um famoso que eu não gosto. Não, peraí que tem. Não tem. Eu tenho vários. Peraí. Ai. Ai, eu acho a Pugliese um pouco. Nossa, eu adoro a Pugliese. Eu não gosto da... Você sabe que eu não assisto assim? Da Carolina Dickman. Eu não gosto. Eu... Eu acho que é a Carolina Dickman. Carolina Dickman. É. Eu não gosto dela. É, pra mim ela é 880. É, 880. Não pode ser muito forçada, né? Aí eles extrapolam. Sim. É, acho que é ela. Vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com o Gumaluf Talk Show. Estamos de volta com o Gumaluf Talk Show. E agora vocês estão no quadro, estão inaugurando esse quadro aqui, que é inspirado na Tata Werneck. Estou trazendo vários quadros de famosos que eu gosto. E esse é o quadro Mudando de Opinião. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E se eu tocar esse sino, vocês têm que voltar atrás. Por exemplo, se eu falar... Ah, eu gosto de flor. Se eu... Ah, eu não gosto de flor. Tá. Ah, é você que aperta, né? É. É na hora que... É no meu comando. Ah, tá. No seu comando. Tá. Tá? Vamos lá. Camila, você se dá bem com a Helena? Super bem. Super se dá bem com ela. Ela é uma pessoa super fácil de lidar. Nossa, maravilhosa. É, na verdade ela não é tão maravilhosa. Entendi. Entendi. E você gosta das roupas que ela vende? Eu amo as roupas que ela vende, uma fonte de inspiração. Ela não é tanto assim uma fonte de inspiração. Ela não tem muito bom gosto? É, então o bom gosto tá atrapalhado. Tá atrapalhado. Mentira, o bom gosto dela está surreal e cada vez vem melhorando. Tá vendo? Foi legal com você. Foi legal comigo. Por exemplo, hoje, você acha que ela tá bem vestida? Amei o look dela. Ela... É, na verdade, preto tá muito calor, né, gente? Sei lá. Gente, mas eu tô aparecendo na TV. Preto magrece. Você não sabe o sufoco que foi aqui pra até começar as gravações. Eu amo. Você assiste os stories da Camila? Assisto todos. E você gosta quando ela faz o look do dia? Gosto. É, na verdade, não muito, assim, né? Não gosto muito. Não é muito legal, né? Não é muito legal, não. Não é muito legal. Ela não veste muito bem? Não veste muito bem. É que você não bateu ainda, senão eu errei. E Gustavo. Não, ela se veste muito bem. Você tem que desenrolar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu adoro assistir. É, eu adoro assistir, não. Vou desenrolar, então. Pode desenrolar. E você gosta das roupas da Ferônia? Eu adoro as roupas da Ferônia. Tem estilo? Tem estilo. Não gosto tanto, assim, às vezes, não faz tanto o meu estilo. Às vezes, não gosto de assistir. É isso. É isso, gente. Gostaram? Não. Falar mal é difícil, né? Falar mal é difícil, né? É difícil. Ainda mais pra prima, que a gente gosta tanto. Causa problema na família. Causa. E agora, a gente vai pra mais um quadro. E eu quero colocar vocês duas numa batalha de primas. Tá. Esse é o quadro Batalha de Primas. Aham. Seguinte. Vocês vão ter que falar três coisas a ver com o tema que eu falar aqui. Tá. Combinado. Valendo. Três cores que tem no arco-íris. Laranja, vermelho e violeta. Maxino. Ponto pra Helena. Eu prefiro que você está falando e falar. Três tipos de sobremesa. Brigadeiro, mousse e... E torta, brigadeiro e... E torta, brigadeiro e torta. E torta, brigadeiro e... Ponto pra casa. Camila. Cara, você tem uma confundida. Não, isso é brilho. Três nomes bíblicos. Davi, Josué e Isaías. É, arrasou. Ela arrasou dessa vez. Nossa, eu tô muito mal. Até eu fiquei travada. Três famosos que começam com a letra C. Carolina Dickman, Carol Dias e... E Celso Portioli. Ela nem tentou. Não, nem entender, porque ela... Gente... Ponto pra Helena. Tô dando tudo que tem. Tô dando tudo que tem aqui. Três jogadores da seleção brasileira. Neymar, Davi Jr. e... David, David. Davi Luiz, David, né? É, David. Ela falou, lelé, olha. Ah, lelé. Três apresentadores. Guma Luiz, Guma Luiz, Guma Luiz, Guma Luiz. Ah, é, Celso Portioli. Sei que Deus adigou pra ela. Três mamíferos. Vaca, é ponte. Ela arrasou. É que me confunde. Produção, vai somando aí na tela o placar. Três esportes olímpicos. É p... É psalte de várias. É a psalte de várias. É a psalte de várias. Liga, pega o gancho. Que coisa feia. Não, salta em barba, a psalte de grana. Salta em barba. É, mas... Nossa, a cabeça doeu. Nossa, a cabeça doeu. E aí, tu tem a cabeça doeu aqui, tanto que eu tô rindo. Três profissões com a letra M. Médico, massagista, mercenero. Mas foi... Médico, massagista, mercenero. Você falou médico, mercenero e massa, né? Então foi... Não, mercenero. Eu falei dois. É, meninas. Eu falei três, prima. Mas falou os três, dois meu e um terço. É verdade. Ai, gente, eu tô bostando o óculos aqui nesse programa. Três atrizes brasileiras. Glória Maria... Glória Maria não é a atriz. Isis Valverde. Glória Maria não é... Isis Valverde, Carolina Dickmann e... E Luana Piavani. Mas você falou só Luana Piavani. Mas eu... 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 Eu falei, Glória... Eu falei as vezes... Mas a ratão é do meu. Tá bom, tomamos de novo. Fernanda Mantegro, Luana Piavani e Isis Valverde. Pronto. Eu já tô confundida já. Três peças de roupa. Vestido com o chute. Vestido com o chute. Ai, essa daí foi foda. Fácil. E pra finalizar... Três comidas com a letra A. Arroz... 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 Só que eu acho que assim, ó... Deu um empate técnico. Vamos todo mundo dançar. Vamos, vamos todo mundo dançar. É isso. Vamos pro sofá. Agora as minhas convidadas vão para o quadro Respondendo no Escuro. Vou fazer algumas perguntas. Elas, sem ouvir nada, vão responder sim ou não. Ok? Eu vou começar pela Camila. Eu vou tampar aqui pra não ter risco nenhum. Camila, você trocaria a sua loja pela loja da Helena? Não. É. Então tudo bem. Agora é pra Helena. Helena, você trocaria a sua loja pela loja da Camila? Sim. Então tá. As lojas estão trocadas oficialmente. Helena, você gosta mais da sua prima Mariana do que a sua prima Camila? Sim. Ixi, intriga na família. Camila, você gosta de verdade da Helena? Sim. Pensou? Helena, a Camila tá bem vestida hoje? Não. Camila, você já falou mal da Helena alguma vez na vida? Não. Ah, que bom. Helena, você já falou mal da Camila alguma vez na vida? Não. Ah, pelo menos isso, hein, meninas? Pelo menos isso. Pode tirar o fone. Seguinte. Gente, a altura que tá isso aqui. É impossível. Tá muito alto aqui. Seguinte, o que eu tenho pra falar pra vocês? Oficialmente, a Ferone agora é da Helena e a que é da Libra agora é da Camila. Ainda bem que família. Ainda bem que tá tudo em família. Só que eu tenho que te dizer que ela disse que ela gosta mais da Mariana do que de você. Olha a prima. Ah, mas tudo bem. É tudo primo também. Eu amo as duas. Tá tudo certo. E você, Helena, disse que ela não tá bem vestida hoje. Que babado. Nossa, gente, esse vestido é maravilhoso. Eu amei receber vocês aqui no programa de hoje. Foi muito divertido. Nossa, que amamos. Muito obrigada. A gente que amou. E pra finalizar esse programa, o nosso quadro clássico que é o Bate-Bola. Você até comentou hoje. Sim. Vocês estão no Bate-Bola. Aê, vamos que vamos. Um amor. Joana. Victor. Bonito. Um medo. Eu tenho medo de morrer. Ah, eu tenho medo de sofrer. Queda de avião. Sofrer. De sofrer, assim, sabe? Acamada, doente. Esqueci o pior. Um ídolo. Ah, é a minha mãe. Ah, eu ia falar. A minha mãe, gente. Adoro mamãe. Uma palavra que te representa. Ah, é lutadora. Eu acho que é alegria. Eu luto. Eu sou lutadora. Quase sempre, na maioria, eu sou uma pessoa alegre, assim. Não fico muito triste, muito tempo. Sempre é alegria. E é com essa alegria que a gente vai se despedir do nosso programa. Ah, já foi maravilhoso. A gente se divertiu, ri muito. Muito, muito, muito. Verdade. Foi muito gostoso. Sempre que a gente se encontra é muito legal, né? Muito bom. Gente, olha, foi maravilhoso. Papo entre amigos. Muito feliz de receber vocês aqui nesse projeto. Muito obrigado. E o Bumaluco Talk Show fica por aqui com essas maravilhosas. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri